Ok, estamos aqui para mais um encontro virtual da CriptoJornada da E2Glatch, da Estação Experimental Local para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais P2P. Como todo mundo sabe, ou pelo menos o que a gente vem conversando, trata-se de uma jornada ligada ao paradigma da livre aprendizagem. Então, é uma jornada onde cada trilheiro ou cada criptotrilheiro vai fazer com o outro a sua trilha, vai fazer a partir das suas explorações, as suas investigações, a sua trilha. E, na medida do possível, ou em todas as medidas, interagindo e trocando pontos de vista, tirando dúvidas, botando questões, propondo experiências. Eu acho que tudo isso faz parte dessa CriptoJornada que eu e o Taivan, que é ligado às organizações próximas, agora a Prospera. Estartamos aqui, enquanto animação da Estação Experimental da E2Glatch. Nesse sentido, semana passada a gente fez o primeiro encontro, as conversas, as conversas, Delza, eu acho que você não chegou a ter acesso, não lembro. A Delza está aqui com a gente agora, está a Vânia também. A Vânia é uma das animadoras da Estação. A Delza está em Belo Horizonte, não é isso? Está em Minas Gerais, se não me engano. Está ligado às organizações prósperas, ou à Prospera. Vamos começar a falar Prospera agora. Ela tem já todo um rico aprendizado sobre o que seria criptomoedas e blockchain. no contato que ela vem tendo com o Oswaldo Oliveira, que é o inicializador do ambiente virtual da CriptoTransfer, e depois do co-desenho e emissão das respectivas moedas das organizações da Prospera, que tem várias aí, que depois a gente pode comentar ao longo da CriptoJornada. A Vânia está começando. A Vânia esteve com a gente semana passada, ela participou daquele hangout que acabou bombando, sabe, Delza? Acabou dando... Engraçado, muita gente querendo acessar. A gente não estava conseguindo botar mais de 10 pessoas na sala. Então, obviamente, o Google Hangout nunca foi uma videoconferência tão bacana assim, tão estável. Nunca, de fato, comportou muita gente. Então, tinha pessoas que caíam, outras que entravam e ficou assim, dessa forma. Mas que a forma foi falado, foi falado com as... Tudo que foi falado, tudo que foi conversado, foi com as mais diferentes perspectivas que você possa imaginar. Desde gente que, como você estava lá no início, e como a Vânia ainda está um pouquinho agora, nunca tinha ouvido falar de criptomoedas ou blockchain. É, para mim, é bem recente. E até de pessoas que estavam já mergulhadas, como você, por exemplo, agora, já na própria emissão de moedas, no desenho, entender como é que seria uma... Como é que se poderia dar vida a uma organização em rede, uma organização usando o blockchain em rede, coisas do gênero. Foi muito interessante, porque foi um papo que merecia ter sido gravado. Porque tinha várias perspectivas ali, entendeu? Sim. Mas, como também foi falado no primeiro encontro, as assincronias e sincronias fazem parte da cripto jornada. Ainda mais nessa dinâmica da virtualidade, né? A virtualidade que é tão efêmera, a virtualidade que é tão impermanente, a virtualidade que está conectado, mas logo depois está desconectado. Você sabe, a gente pode cair a qualquer momento aqui. Então, foi tudo muito interessante, foi muito instigante. Eu tenho certeza que dali surgiram muitas narrativas, muitas trilhas para explorar. E eu tenho certeza que ao longo dos encontros semanais que nós vamos fazer dessa cripto jornada e dos encontros presenciais que nós vamos fazer aqui no Rio, o primeiro deve ser agora, dia 1º de abril, mas não é mentira, não vai acontecer. Não é uma mentira, vai acontecer 1º de abril, vai ser um sábado. A gente vai poder ter essa possibilidade de explorar isso de várias formas, porque a dificuldade que eu venho percebendo e encontrando Delsa e Vânia são justamente não só a linguagem, mas como essa coisa de cluster, essa coisa muito segmentada, de nicho mesmo. Como se estivesse falando só para pessoas que entendem desenvolvimento de tecnologia, de codificação, ou pessoas ligadas à área financeira. Financeira, exatamente. Quando eu conversei com o Taivan, logo no início do ano, se não me engano, num dos encontros que a gente fez, num dos hubs da estação da Edos Glatis aqui no Rio, que a gente chama de Experimenta, os hubs, a gente também tem as linguagens, sabe, Delsa? A gente chama os hubs da animação da estação de Experimenta. Num desses experimentas, foi interessante que gerou uma ignição, gerou um tesão tão grande assim, da gente trocar a ideia sobre criptomoedas e sobre blockchain, e coincidiu com toda a investigação que eu vinha fazendo, antes mesmo do Oswaldo lançar o ambiente virtual da criptotransfer no ano passado, eu já estava mergulhado nesse universo de criptomoedas, já estava experimentando o Ethereum, já estava entendendo de codificação. Então, é engraçado, era uma coisa que meio que para e passo, né? Estava acontecendo. Está chegando o Mark Prem Mitchell aí. Mark, está nos ouvindo? Vamos ver se ele chega na área aí, a gente consegue ouvir o Mark. Mark é um amigo de uma amiga. E que, pelo volume de conversas e de trocas e de narrativas, está virando um grande amigo também. Assim que o Mark dizer que está nos ouvindo, a gente cala um pouquinho a boca para ele poder falar um pouquinho. Está na área, Mark? Bem, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Aí veio esse lançamento, né? Foi uma grande coincidência, né? Achei, assim, muito interessante. Eu já vinha tentando gerar conversas na própria animação da estação, nos experimentas, com as pessoas, com os animadores, com as pessoas nas suas localidades, né? Você entendeu, Delza? São praticamente quatro experimentas, né? Quatro hubs da animação da estação aqui no Rio. Um é aqui, na Vila 25, onde a Vânia mora, né? É uma vila mesmo, uma vila super privada, coisa e tal, mas que é bem interessante, sob vários aspectos. Outra, são vários locais lá no Complexo do Alemão, que é gigante, que é uma enormidade, com várias pessoas lá, né? Uma delas, em especial, é a Letícia Santos, que é animadora da estação também, da Edoisglades. Tem também no Lins Vasconcelos, numa micro região, que também é um complexo de favelas, que é numa região chamada Cachoeira Grande, que lá tem a Casa Livre do Altim, né? Onde fazemos os encontros, é uma casa de convívio, né? Não é uma casa colaborativa, é uma casa de convívio. É muito diferente da proposta do Osvaldo, né? Com relação ao Laboriosa, o anterior, a Madalena, são propostas bem diferentes, embora similares, né? Mas baseada no convívio do que propriamente na colaboração, né? Mas antes disso, no Complexo, tivemos uma experiência também interessante com a Casa Café, mas não vem aqui o caso falar disso. E tem também no Parque da Cidade, né? A gente chama de Parque da Cidade em Niterói, no outro lado da Bahia, né? Que é uma área de proteção ambiental, né? Onde tem lá uma pequena comunidade com 25 famílias, chamada Sítio da Aldeia, onde tem um senhor que mora lá há mais de meio século, chamado Cheu Jorge, que nos acolheu. E lá tem uma barraquinha de camping, tem umas casas de reuso, e a gente faz encontros lá e trocas por lá, entendeu? Não cabe agora aqui, evidentemente, ficar falando da animação da estação, mas, obviamente, que já vinha se investigando como parte da animação em rede, do NetWheel e da estação, formas de gerar modos de produção e formas de gerar riquezas que não necessariamente estivessem vinculadas ao sistema convencional, a forma como se entende geração de riqueza. E essas pesquisas sobre blockchain, sobre criptomoedas, era alguma coisa que estava já acontecendo, mas não havia, até então, tido conversas sobre isso. Então, foi esse encontro com o Taivan, que ele achou, que ele entendeu que seria interessante, né? A gente, de fato, fazer uma jornada, uma jornada tanto... Essa ideia do virtual e do presencial, sabe, Delza e Ivânia? Vem um pouquinho depois, depois de conversar bastante. Mas a ideia de fazer uma jornada para a gente poder conversar bastante sobre isso, com múltiplas perspectivas, para que as pessoas pudessem gerar o interesse que você está gerando agora, aprofundar da forma como você está aprofundando, Delza, foi a proposta desse encontro de jornada, entendeu? Então, nós estamos nesse ponto. Nós estamos no ponto de realmente estartar essas múltiplas conversas para dar vida a múltiplas narrativas, investigativas, exploratórias, ligadas ao paradigma da livre aprendizagem, que é autodidata, que é alterdidática, enfim, sobre esse multiverso que é o blockchain e são as criptomoedas, né? Então, feita essa mega introdução, né? Vamos lá. Eu acho que vocês duas estavam, antes da gente começar a gravar, tendo uma conversa muito interessante. A Delza está falando da experiência dela anterior, da vida, digamos, entre aspas, ou sem aspas, muito convencional que ela levava, né? Como microempresário, como empreendedora, nesse sentido, né? Eu imagino que o benchmark, na sua época, devia ser o Sebrae, né? O Coisas do Gênero. Sim, com certeza. Meu marido, inclusive, ele era consultor nessas entidades como Sebrae, Senai, Senai, ele fazia mentorias de projetos lá na época. E era isso mesmo, cara. O que a gente tirava era disso aí, né? Para os nossos modelos, assim, de negócio. Mas uma coisa que eu... Um insight que eu tive, assim, acho que foi até no último, no primeiro encontro, já que a gente está falando de uma livre aprendizagem, eu acho que, quando eu conheci, né? Comecei a navegar por esse universo, eu buscava todo tipo de informação, e como eu falei no início aqui, antes da gente gravar, era muita coisa relacionada às áreas de tecnologia, às áreas financeiras, previsões, o que vai acontecer, né? Parece uma coisa tão distante, né? E aquilo já estava tão próximo de mim, do meu dia a dia, daquilo que viria a ser o meu negócio até então, né? Que seria criar um modelo de negócio para me integrar às organizações, né? No meu caso foi a assistência virtual ou consultoria de negócios, enfim. E eu acho que seria legal, não sei se você acha disso, de repente a gente propor, em alguns encontros, de repente a exploração baseado no estudo do livro, né? De algumas partes ou capítulos. eu super me dispondo, assim, de repente a pegar algum capítulo que eu trabalhei, que, cara, eu fiquei assim, sabe? Eu falei, cara, se isso tivesse caído na minha mão, né? Esse material bruto aqui tivesse caído na minha mão logo no início, nossa, teria sido tão mais fácil, né? O caminho teria sido tão mais curto e eu já estaria hoje, assim, realmente muito melhor embasada e muito mais segura para poder falar e passar esse conhecimento adiante. Então, de repente, a gente propor isso, né? Os capítulos, eles não são tão longos, é fácil a gente sintetizá-los de alguma forma. Tem umas passagens, umas partes, assim, que eram muito interessantes, assim, pelo menos dos que eu trabalhei especificamente, mas, obviamente, eu trabalhei fragmentos, né? Peguei alguns capítulos aleatoriamente, não com uma sequência de entendimento, mas, pelo menos, os que eu peguei por sincronicidade ou não eram situações que eu trouxe muito para o meu momento, sabe? Para a minha vida empreendedora, um deles falava a respeito de negócios em países da... Aliás, falava de modelos, falava de como o blockchain mudaria a vida dos empreendedores na Nicarágua. E o capítulo, ele tinha um nome bem interessante, que era ter porcos não significa ter cofrinhos, né? Porco, o cofrinho, o porco simboliza um cofrinho, né? Poupança, guardar. Por acaso, hoje, antes de... Antes de a gente startar aqui, né? Um encontro virtual, a Vânia estava assistindo uma apresentação do Don Tapscott, né? Ah, sim. Falava justamente da história da Nicarágua. Isso, no TED, né? No TED, exatamente. É, e olha que interessante, ele fala de duas situações que eu peguei para revisar, duas partes do livro. Uma é esse, da posse de terra em Honduras. Isso. Não é? E foi muito interessante, eu também já tinha assistido algumas vezes esse TED. Quando são trágeis na sociedade, né? É, exatamente. E foi exatamente os capítulos que eu peguei, foi uma coisa aleatória, a gente ia lá, escolhia e falava, vou pegar esse. Ah, beleza, estou entregando, vou pegar outro. Eu acho assim, Delza, me permite só colocar um parênteses rapidinho. Tá. A proposta dos encontros semanais, dos encontros virtuais semanais é de polisar. Ou seja, eu, você, Vânia e quem mais chegar por aqui hoje, convidar mais pessoas que nunca ouviram falar ou que já ouviram falar, de alguma forma, estão envolvidos, para a gente gerar essa salada, esse caldeirão de conversas e perspectivas com tempos diferentes de entendimentos. Isso. É para isso. Eu acho que esse tipo de exploração e investigação que você está propondo é super válido. e eu proponho que você seja uma inicializadora disso aí. Você, 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 você gere, né, hangouts, o Zoom. algum tema. É isso, até interessante, porque eu participo de um. todo o interesse de chegar junto, acho que a Vânia também ou quem mais, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se imagina o seguinte, se cada pessoa que chegar aqui gerar uma ignição, gerar uma ignição no sentido, né, da cognição da coisa, do interesse da coisa, de fazer um tipo de investigação num determinado aspecto, numa proposta tão ampla como essa, que é o blockchain e criptomoedas, eu, eu acho que é super genial, porque é mais uma trilha para se explorar, correto? Eu tenho certeza que um cripto-hotelheiro ou outro vai querer chegar junto, né, vai querer, não, pô, eu vou colar a delza ali porque eu acho que esse tipo de papo eu quero profugar, eu quero entender mais, correto? Sim, inclusive até... A Vânia puxa do outro lado, outro assunto, eu acho interessante, porque a proposta desses encontros virtuais, semanais, vai ser mesmo de polinizar e de gerar esse caldeirão de perspectivas, entendeu? De falar um pouco, obviamente, sempre um pouco da Prospera, um pouco da estação experimental, das diferenças, porque, por exemplo, o paradigma que o Osvaldo e o Taivan e vocês estão muito ligados ainda é o paradigma organizacional, mas o paradigma da animação da estação é completamente orgânico, entendeu? Então, como é que você conversa entre uma animação em rede absolutamente orgânica com uma animação organizacional distribuída, sabe qual é? Isso aí tem muita coisa para a gente conversar, investigar. Então, por exemplo, quando a Vânia falou que a gente está dando vida ao primeiro projeto orgânico da estação, que é o Gambiarra Lab, ela falou, a gente chama de Gleb, bonitinho, porque isso foi fruto, sabe, de muitas conversas que a gente teve sobre como seria você ter um framework organizacional em meio a uma animação orgânica, uma animação em rede de uma proposta de valor ligada a uma lógica da abundância. Vou te exemplificar. A não geração de lixo, por exemplo. Você consegue conceber não gerar nenhum tipo de lixo? Muito difícil. Pois é, então, existem movimentos no mundo todo espalhados. Não gera um lixo. Ou seja, aquilo que sobra ou vira um outro tipo de alimento ou vira alimento para compostagem. E você encaminha todo tipo de resíduo no orgânico, correto? Quer dizer, então, isso é uma das animações da estação experimental, da Edus Glatz. E ela é completamente orgânica, ela é baseada em configurações de convivência. Entendeu, Delza? Sim. A convivência que é a matéria-prima, digamos assim, o insumo através da convivência e as conversas. Aí, claro, tem oficinas abertas, tem uma série de questões que fazem com que cada pessoa, da forma mais subjetiva que você possa imaginar, se aproprie de um determinado aspecto daquela proposta de valor daquela animação. Entendeu? Então, isso faz com que a dinâmica com que a gente... Sim, tem mais o André chegando na área aí. A dinâmica com que a gente vai animando a estação, ela acaba virando organismos sociais, entendeu? Que não tem nada a ver com um rito organizacional, correto? distribuído, como é o caso da Prospera. Isso. Ações em rede da Prospera. Então, isso, inclusive, é uma conversa que eu venho tendo com o Taivan. E muitos desafios aí, correto? Então, nesse sentido, eu achei isso fantástico, realmente muito bacana você querer puxar, digamos assim, esse veio, essa trilha exploratória. Eu tenho certeza que, não só eu, a Ivana, que está aqui do meu lado, tenho certeza que a gente vai querer também chegar junto para conversar sobre, correto? Acabou de chegar aí o André, você pode desmutar, cara, o seu microfone aí, meu querido? E falar um pouquinho, se apresentar aí para a galera. Quer dizer, se apresentar, eu digo, falar um pouco de você. A gente já trocou uma ideia ou outra, né? Pelo, pelo message, né? Mas desmuta aí, por favor, fica à vontade, que nós somos todos ouvidos aqui. Agora, se eu não estiver conseguindo desmutar, me fala no message que eu te ajudo. E isso até surgiu, eu até estou pensando e propondo isso também, que seria uma forma até de trazer algumas pessoas que me pediram que eu criasse um movimento ou algo para falar também desses modelos de organização e de aplicabilidade, né? Do blockchain ou do bitcoin nesses modelos de negócio, que foi através de um grupo que participa, um grupo de aprendizagem também, de empreendedores, a grande maioria são empreendedores digitais. e surgiu em uma das conversas que a gente tem uma das interações, eu fui falar um pouco das minhas experiências em modelos de negócio e a pessoa, cara, vamos explorar isso aí. E foram essas pessoas que, inclusive, eu convidei semana passada e que não conseguiram entrar na sala. Então, seria legal, posso divulgar e trazer essas pessoas para esse nosso, né? Para esse ambiente mesmo, porque lá também a gente tem algumas interações que a gente proporciona, mas a gente pode fazer isso tudo de uma forma até muito mais rica também, onde também a gente vai mesclar as nossas experiências de vocês, com a sua, enfim, o Taivan, ele realmente falou bastante a respeito da sua experiência, enfim, e eu acho que ele realmente está vivendo aí duas situações e dois mundos, né? Que se complementam de uma forma muito linda, muito rica, de ter tido a experiência, está tendo, ele está em São Paulo, acho que ele está voltando hoje, me parece, para o Rio, né? Então, quer dizer, ele está vivendo essas duas situações e eu acho que isso é incrível. E eu faço esse chamado no grupo, a gente combina, os encontros sendo semanais, eu coloco lá para o pessoal, eu vou estar em São Paulo, eu até prefiro que isso aconteça depois da minha, do evento que vai ter em São Paulo, né? Que é o lançamento do livro, que vai ser agora, dia 5 e 6 de abril, É, talvez, talvez, talvez a gente... Você vai? Não sei lá, não sei. Eu já estava, eu já estava precisando dar uma chegada lá, por conta até de outros projetos. Vamos ver se rola, dia. É, aí já... ficar na casa dele, vamos ver se rola, vamos ver. É, eu estou indo, consegui usar minhas milhagens aí, né? Da minha volta até Austrália, já me garanti, aí eu estou indo para lá dia 4 e fico até o dia 7, que eu vou aproveitar também para outros projetos lá que eu tenho e outras pessoas também. E aí, acho que seria legal, acho que também vai rolar muita coisa pelo que o Taivan me adiantou também, pelo que a gente conversou aqui, vai ser uma off, né? Uma conferência meio fora, mas ao mesmo tempo de uma forma muito mais prática, muito mais interativa, enfim. Porque a gente se conhece muito nos ambientes virtuais, né? Muita gente eu conheço só... O Taivan mesmo, eu não conheci ele pessoalmente, assim, e acho que vai ser muito massa e a gente vai ter dois dias aí de muito aprendizado, né? Aprendizado livre também, porque o Oswaldo ele está chamando de festa, ele nem fala que é que é um encontro formal, né? Ele já está chamando a coisa de uma festa, a gente vai reunir num bar, enfim, vai ser muito legal. Então, acho que depois dessa data seria massa a gente trazer, né? E marcar um dia para a gente poder levantar alguma coisa assim, não muito formal, não muito, sabe? direcionada, mas um estudo mesmo, um grupo de aprendizagem, de ensinagem, como vocês falam, achei ótimo o termo, para a gente poder falar mesmo, assim, e trazer isso cada vez mais para a nossa realidade, para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, para o nosso modelo de negócios, para, enfim, a gente... Eu super topo, assim, fazer isso e convidar essas pessoas que me pediram para fazer isso, entendeu? Claro, claro. É, me pediram e acho que seria massa, assim, muito legal a gente trazer esses estudos para esse ambiente que a gente está criando. É uma trilha de aprendizagem mesmo, uma trilha mesmo onde cada um vai explorando e a gente vai trilhando aí os caminhos, abrindo um pouquinho, clareando para quem está chegando, né? E seria muito legal. Eu super topo, estou super disposta, assim. Acho que é uma forma de você aprender cada vez mais também, né? Uma das coisas que eu gostava de fazer esse trabalho e foi muito intenso, assim, porque a gente tinha um curto prazo para poder entregar, mas, cara, quando você está ali estudando e o processo de revisão ele exige que você leia, volte, leia de novo. É um estudo mesmo. Então, foi muito bom, foi muito bom, assim, fazer esse trabalho. Mas, então, a gente estava conversando um pouco de começar a gravação nas duas, né? e é uma coisa que atualmente me interessa saber mais sobre a questão, assim, a gente vai estar num ambiente mais horizontal e a ideia é compartilhar, assim, o que for gerado em termos de, como posso chamar de riqueza, né? Não existe consenso. Não existe uma cadeia de controle e comando, né? A gente trabalhava assim, havia os chamados para uma atividade, né? Que deveria ser desenvolvida, por exemplo. E era aberto, né? Totalmente inclusivo. Cada um poderia se integrar e se colocar no projeto. E e aí a gente os dois, Temos o André Ferreira e o Severino! Severino, que saudade você, meu querido. Boa noite. Salve, Severino. Salve, Severino. Grande André. Bem, meus queridos. Galera do Rio aí também? Não, eu não sei dizer, o André vai falar. Ah, tá. Severino deve estar lá e... nos presencialmente uma vez, eu não vi, né? É, tá lá em Goiás, não é isso, Severino? Né? Então, é... Eu acho que não tá conseguindo falar, eu tô quase dormindo, mas tudo bem, não tem problema. Tá acompanhando. Tá acompanhando, né? De alguma forma. Mas, vamos lá, vamos lá. Fala um pouquinho, André. Depois o Severino... Bom, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou de... Alô, o som? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo? Tô te ouvindo? Beleza. Beleza. Bom, eu sou de Curitiba. Eu sou programador, né? Minha primeira formação em publicidade. Trabalhei um tempo em publicidade. Uns quatro anos e meio. e fui me envolvendo mais com a tecnologia, né? Entrei na área de programação e comecei a trabalhar numa startup, na Negocie Coins. A Negocie Coins é uma exchange de Bitcoin aqui do Brasil, uma das principais exchanges de Bitcoin do Brasil. E, cara, comecei a estudar, né? Blockchain, Bitcoin, Ethereum. E nesse período que eu comecei a trabalhar com a Negocie Coins, eu tava fazendo, terminando a segunda graduação em tecnologia e nessa segunda graduação eu fiz o TCC utilizando Ethereum. A gente ia utilizar Smart Contracts, né? Pra fazer... O projeto era uma plataforma de projetos sociais aonde os colaboradores dos projetos sociais receberiam uma moeda, né? Criada em Smart Contracts por contribuir realizando atividades e fazendo doações e atividades contribuindo com o projeto social o voluntário ia receber as criptomoedas, né? E ele poderia reinvestir essas criptomoedas que ele ganhou em outros projetos sociais, né? Como o escopo do projeto acabou ficando muito grande e a gente tinha pouco tempo pra fazer o nosso TCC a gente acabou não fazendo Smart Contracts e a gente fez toda... como se fosse utilizar a moeda do Smart Contracts mas a gente fez só com Ether, né? Então, essa transação tudo que ia ser realizado com Smart Contracts a gente fez com Ether e essa parte de Smart Contracts seria numa continuidade, né? Mas a gente acabou não desenvolvendo a conversa com o pessoal do projeto tudo e acabou ficando por isso. Mas eu atualmente continuo trabalhando em negociar coins continuo estudando blockchain, bitcoin, ethereum tô muito interessado em construir novos projetos fazer network Qual que é o nome da operadora? André, desculpa só pra gente Negocie coins Escreve pra gente no chat Vou, vou escrever Negocie coins Pelo que eu entendi, André você já tá bem mergulhado na história você tá relativamente bem mergulhado na brincadeira Tô, cara, tô A gente sempre tem mais pra aprender, né, cara e como o blockchain é uma tecnologia nova tudo novo tá todo mundo aprendendo a gente tá sempre tendo que correr atrás vendo o que a comunidade tá desenvolvendo essas questões mais técnicas agora que estão sendo discutidas de tamanho de bloco fork dos projetos essas questões eu tenho acompanhado bem de perto assim bom tô bem por dentro assim, né mas não tenho ainda tenho minhas dúvidas tem muita coisa dessa parte mais técnica que eu tenho muita dúvida acho que a galera mais técnica poderia me ajudar muito nessa área e tô disposto também pro pessoal que não é da área técnica no que eu tiver disposto aí pra ajudar eu tô à disposição bacana, André então antes de eu antes da gente passar aqui né, digamos assim entre aspas da palavra né, pro Severino pro Emerson que chegou Demeto Marília 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 é daqui de BH gente minha amiga ela que conversou com o Taivan prazer 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 Marília é seria interessante só pra gente dar uma uma situada aqui e reforçar algo que eu já venho conversando com a Delsa e com a Vânia aqui né a proposta da Cripto Jornada é fazer os encontros virtuais semanais que sejam encontros polinizadores né você traga pessoas que nunca ouviram falar ou pessoas que já como por exemplo o André que possuem né já estão de certa forma ou de muitas formas mergulhados nesse universo de blockchain e criptomoedas pra que a gente troque ideias e gere ignições pra se formarem trilhas exploratórias né ligadas a uma dinâmica de livre aprendizagem né de aprender consigo aprender com o outro correto e ainda vai por diante porque a ideia é que daqui saiam pessoas puxem trilhas diferentes pra temáticas ou propostas diferentes correto desde uma exploração um pouco mais técnica como por exemplo o André vem fazendo até uma coisa mais filosófica ou conceitual como ainda muita gente está pra tentar entender esquematicamente ou conceitualmente o que é afinal blockchain né o que é afinal criptomoedas né conseguir fazer a desassociação disso com relação às moedas oficiais com relação todo essa 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 digamos toda essa esse paradigma né é todo esse paradigma esse arquétipo da centralidade da emissão da moeda os intermediários né o mercado financeiro enfim do quanto isso influencia nos modelos organizacionais né o quanto isso o que que diferencia distribuído para uma organização internacional que se fosse até moderna enfim são muitos os assuntos né é uma infinidade então a ideia toda é que esses encontros eles sempre permanecem a qualidade como eles estão agora vindo gente de todas as perspectivas e todos os tempos possíveis né de entendimento chegou a luz de luz é pois é eu não consegui a luz não ficou bem comigo e com isso a gente possa a gente possa cada um cada cripto trilheiro que chegar gerar gerar trilhas diversas e com isso a gente vai emaranhando essa brincadeira vai gerando clusters de rede de troca de livre aprendizagem porque meus queridos o principal desafio que nós estamos diante aqui é sem sombra de dúvida falando isso com a Del e a Vânia é a linguagem é o entendimento o que que é essa história de blockchain de óculos isso essa história de criptomoedas que parece lembra cripta não lembra nem lembra cripta então quer dizer então é uma é um desafio enorme foi por isso que foi estartada essa cripto jornada correto lembrando que aqui no Rio vão ter encontros presenciais que vão ser muito mais ilustrativos vão fazer simulações de emissão de moeda etc e tal e para quem não sabe aqui no Rio nós fazemos animação de uma estação experimental que tem como proposta de valores animar animar propostas de valores ligadas a open science a ciências abertas e a tecnologia social entre para com pessoas correto sem nenhum tipo de intermediação tendo o protagonismo da rede pessoa que somos correto e as potências existentes para a gente poder materializar outras micro realidades a partir das condições dadas dessa realidade opressiva né essa macro realidade opressiva que todos nós vivemos no dia a dia é isso só fiz esse recorte mas o que eu quero ouvir mesmo é um pouco de ser menino quero ouvir a Marília e quero ouvir obviamente nosso querido meneto aí o Emerson tá quem quiser puxar aí manda ver e aí gente tá me ouvindo? tá sim ouvindo é que eu quase não consigo ver ele tava com febre aqui se eu tivesse visto a mensagem do Vinícius agora na hora de dormir já tinha me encanado mas é estamos aí esse assunto me fala onde você tá interessante pra o pessoal saber onde você tá eu tô aqui em Alto Paraíso de Goiás Chapada dos Veadeiros tô indo morar numa ecovila no mês que vem faz no anoiteceres e os seus anoiteceres aí né que são muito interessantes são muito bonitos Nossa você viu ontem tava espetacular o que que trouxe pra você antes de você deitar você vir um papo sobre o que que te atraiu com relação a blockchain e criptomédia eu vejo uma perspectiva de mudança dessas padrões de economia que a gente vive aqui no dia a dia e padrões de relacionamentos que estão relacionados com esses padrões de economia né potencial muito grande pra mudança disso e agora mesmo andou tendo o segundo assalto a banco aqui e fecharam a agência do Banco do Brasil tem dois meses e tá sem perspectiva nenhuma de abrir então é um boato de que eles vão alugar um prédio não sei o que os caras dinamitaram o prédio do Banco do Brasil e abalou a estrutura não não consegue mais usar então tem boato de que eles vão voltar mas a gente nem sabe agora só tem uma agência do Itaú aqui e a cidade tá no caos por conta disso e eu enxergo isso como uma oportunidade pra começar a usar esses outros tipos de tecnologias uma janela de oportunidade mas é aí eu falo isso mas o meu conhecimento de blockchain de bitcoin dessas moedas é extremamente superficial superficial ainda nunca usei escuto muito pessoas como o Taivan do início falando disso algumas pessoas relacionadas com as redes também com as pessoas das redes sociais mas na prática na experiência eu não tenho nada de experiência então conversar sobre isso pra mim é até importante pra eu continuar com o pezinho dentro e ver se aos poucos eu consigo ir movimentando recursos dentro desse parangolé aí o que mais eu tô pensando em muitos empreendimentos eu tô pensando em empreender de diversas formas que a grana simplesmente secou e eu fico pensando como fazer esses empreendimentos em rede e eu tenho uma intuição de que esse tipo de moeda virtual também pode me ajudar muito nisso também tá conectado com isso então eu tô com pequenos negócios tipocando aqui comecei com um negócio de venda de bolsas e mochilas que eu trouxe lá da Paraíba eu não sei como é que eu vou dar continuidade ainda só eu e a mãe dos meus filhos e aí eu tô pensando em como expandir isso pra outras pessoas se não tem um padrão de hierarquia dentro disso e conseguir distribuir os recursos dentro dessa empresa mais de uma empresa provavelmente mais de um empreendimento e eu imagino que com essas criptomoedas seja mais fácil conseguir viabilizar isso é isso mais ou menos por aí pô então é muita coisa isso aí tem a ver também com a apresentação que o Vinicius me passou que eu assisti metade dela e vi um monte de coisa de vídeo lá e tudo então comecei a patinar um pouco em cima disso tá certo querido vai lá manda ver então Mr. Emerson Oi pessoal cheguei atrasado desculpa bom o blockchain tem o bitcoin também mas tem outras criptomoedas acho que o ethereum é mais completo ainda não sei e tem o dash também mas tem várias outras tem gerador de criptomoedas mas não vale nada mas esses três acho que são os que valem mais e aí o blockchain eu achei que nasceu com bitcoin mas eu falei com criptógrafos eles falam que nasceu na década de 80 já existia uma coisa assim mas ele foi lançado quando nasceu o bitcoin que ele saiu redondinho em 2009 mas desde década de 80 já existia alguma coisa e aí saiu o blockchain e eu acho que o blockchain ele pode ser usado pra muita coisa além do financeiro assim do dinheiro pode ser usado pra sei lá votação online o blockchain pra mim é um é um texto razão né que é um histórico de tudo que você faz criptografado e tudo mais e e aí dá pra fazer sei lá votação de online ou eu vou fazer agora com uma turma o hscience.com vou escrever aqui a nossa ideia é fazer uma startup de saúde aí antes de começar é pra mim nenhuma ferramenta tem valor moral é o big data big data machine learning deep learning inteligência artificial muita coisa coisa que eu não sei assim profundamente mas tem muita gente você vai procurar na internet vai achar um monte de críticas e gente é horrível não sei o que mas não tem um valor moral pronto ele pode ser usado pro bem ou pro mal e a gente vai tentar fazer com hscience uma coisa pro bem acho que é isso fala um pouco de você meu querido eu eu sou sociólogo e hacker cívico hacker e hacker cívico e eu me tento unir sociologia e hackerismo hacker cívico é hacker comportado é isso? é é é hacker mais comportado mas eu já fiz muita já roubei e-mail já roubei contas já errei bastante também e hacker é fundamental pra você melhorar e então eu já errei muito já me formatar no computador muita coisa assim mas hoje eu já estou acho que melhorzinho nessas coisas e eu tento unir tecnologia e sociologia pra mim faz sentido não sei pra vocês mas tento fazer sentido pra mim explicar pra vocês também porque eu sozinho não sou nada a rede vocês são a rede são os que vão me ajudar me corrigir as coisas assim tá bom? tá certo meu querido Emerson Marília Oi Bom vou falar do meu aqui Olá boa noite tá todo mundo escutando? Sim Ah, então tá bom Oi Delza boa noite A Delza que eu conheço minha querida ela me apresentou o Taivan eu participei aqui em Belo Horizonte na uma palestra e ela que tá me ajudando a introduzir esse mundo que eu chamo de Matrix porque pra mim isso é tudo novo eu vou na palestra parece que eu entro no filme viajo no futuro e volto eu não sou nada da área eu tento viajar aí alguns anos pra frente eu tô tentando montar uma startup e eu não sou da tecnologia sou super saindo do mundo padradinho trabalhava na área de engenharia e tudo pra mim assim nesse ponto é tudo novo mas a parte boa que um 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 lado do meu projeto ficava muito falho porque eu não tinha controle de muita coisa e aí o conversando eu achei a solução foi essa eu não sei como funciona ainda porque tecnologia não é minha área mas pelo que eu entendi essa vai ser a solução do meu projeto porque sempre eu via a ideia furava na hora de falar assim como que você vai dar validade no seu procedimento que esse dinheiro eu queria trabalhar com ONG e principalmente com reflorestamento como que eu tinha garantia que a pessoa ia plantar árvore aí eu conseguia nenhuma empresa que me dava garantia que a árvore era plantada por exemplo eu falava vou dar uma grana para uma repassar uma grana e eu não vou ter garantia de nada e a outra coisa é como trabalhar também com produtos artesanais e não ter garantia de nada então eu ficava sempre com esse questionamento interno de risco um risco enorme de trabalhar com dinheiro e sem saber como fazer e aí de repente assim conversa eu gente acho que ali tem como eu não sei como ali é o caminho e aí eu fico agora tentando entender como é que é esse caminho não sei mas eu entendi que esse pode ser o caminho além do bitcoin que eu já percebi também que tem tudo a ver mas o bitcoin eu acho mais fácil de entender a outra parte da validação do processo de como que eu vou identificar que eu ainda fico meio meio perdida ainda como é que é mas enfim eu ainda não vi nenhum processo validado como é que a gente não sei põe um ovo marcado que saiu daquela fazenda não sei que a água realmente essa numeração é a mesma que eu paguei não sei também então assim tem muitas perguntas mas é por aí eu tô percebendo que é por aí eu tenho que começar e também tô achando interessante que assim junto tem essa nova ideia de colaborativo rede que eu também não tinha pensado mas é uma evolução assim desapego total de tudo eu não sei se a Maria também conta é uma evolução assim eu acho de pessoa né de forma né pessoas cinco anos sair pra montar um negócio e de repente será como será que muda tudo tipo isso nessa olha nós temos nós temos nós temos querido foi foi vamos lá nós temos nós temos um desafio enorme meus queridos só nessa nossa conexão aqui nesse nosso encontro virtual hoje temos o André Ferreira lá no sul temos o Hermes em São Paulo temos o Severino lá em lá em Goiás temos a Delsa em Minas Belo Horizonte também em Minas né Marília e temos nós aqui no Rio de Janeiro né nós estamos vivendo um início de época que é a época da localidade já passamos pela era do bronze pela era da várias eras estamos na era agora da idade do bronze agora estamos na idade da localidade né e nosso desafio é enorme aqui qual é o desafio desafio é que o território da localidade não é a localidade nem a globalidade né o território da localidade são os fluxos são as conversas e as narrativas desses fluxos interativos né e o que que isso pode gerar de livre aprendizagem ao longo da cripto jornada né então a ideia aqui é ao mesmo tempo manter coesão e manter essa coesão sempre exógena sempre aberta para formar outras coesões correto então porque todos nós aqui estamos partindo de perspectivas e divisões muito diferenciadas e com experiências muito diferenciadas e com takes muito específicas né e com necessidades e demandas muito específicas como o caso do Severino na cidade que ele mora por exemplo né que da forma como ele colocou parece ser uma coisa para antes de ontem não uma coisa para ontem uma coisa para antes de ontem mesmo né uma questão de repente a gente começar até abrir uma trilha de exploração aqui para conversar com ele para entender melhor no que que no que que alguém que já tem a experiência já tem o entendimento já pode começar a aprofundar para mergulhar um pouquinho disso vocês estão entendendo porque eu estou colocando dessa forma porque assim nós fomos tão condicionados a pensar no formato de escola e sala de aula que a gente fica achando que todo momento a gente está em laboratório correto mas a nossa matéria-prima é a micro-realidade de cada um de nós aqui correto e a gente aprende com essa matéria-prima com a matéria-prima da micro-realidade de cada um e se a gente puder compartilhar um pouco do que eu ouvi hoje da Delsa do que eu ouvi um pouco agora da Marília do que eu ouvi agora do Severino já conhecia das intenções do Emerson enfim da onde o André está querendo chegar a gente não que a gente tenha que fazer botar isso tudo num caldeirão e daí sair um pomagem correto a gente fazer algum tipo de alquimia mas não mas daí sair interesses e experimentações entre nós criptoteleiros para formar outras trilhas entendeu e a gente fazer desses encontros semanais um encontro para trazer mais gente para causar mais confusão para causar mais a coisa ficar mais caótica e mais aflitiva ainda entendeu assim e caralho tem o Severino meu Deus eu andrei agora tem mais G não é exatamente isso porque essa sensação que nos causa de que não está chegando a lugar nenhum é justamente o desintoxicar dessa programação do sistema que nos escolarizou que nos embutiu nos inoculou o demônio o demônio professoral correto essa coisa de querer reproduzir sala de aula em tudo quanto é lugar que a gente vai de querer reproduzir uma dinâmica de conferência permanente não é isso e tratar a realidade como uma coisa que tem que ser primeiro administrada no plano racional não é isso planejada organizada para depois você botar a mão nela não a gente também está falando de uma dinâmica orgânica suja não é limpa você se suja nela você se mergulha e se suja nela você se perde para se achar com os outros correto então não sintam medo de se perderem para se achar correto e se vocês acham que vocês já estão sabendo de alguma coisa comecem a desaprender a achar isso porque uma das dinâmicas de livre aprendizagem é desaprender para reaprender a aprender correto é bonito a conjunção das palavras mas botar isso na prática meus queridos é muito difícil correto é muito difícil então nós estamos diante de um desafio que não é só aprender o conteúdo correto do que seria vamos botar dessa forma blockchain e criptomoedas enquanto conceito enquanto práticas enquanto novidade inovação dirrupção seja da forma como quiser e sim trazer isso como linguagem como comportamento para as nossas dinâmicas de vidas correto que são muito dispares são muito diferentes são muito dissensuais nada consensuais não é isso Delza então assim exatamente aí nesse caudal é que a gente tem que fermentar esse caudal cada vez mais e daqui sair múltiplas múltiplos criptotrilhas para nós explorarmos por entre nós o tempo inteiro porque isso é que vai fazer nessa cripto jornada uma coisa interessante porque se ela começar a se cristalizar apenas ou na voz de uma pessoa e não vai ser eu não vai ser eu não se cristalizar na voz de uma pessoa ou de algumas pessoas ela começa a ficar chata ela começa a se assemelhar a tudo aquilo que nós estamos acostumados condicionados a ler como digamos assim a normalidade correto? a ler como parte da daquilo que digamos assim nos alimenta sistemicamente para nos manter no sistema é isso então gente eu falei um pouco agora como desobediente que eu sou por natureza justamente para jogar essa energia e entender que daqui e da próxima o encontro que nós vamos fazer eu tenho certeza que vão nascer várias propostas só começando a entender o seguinte eu e o Taivan como inicializadores quem está inicializando essa cripto jornada disponibilizamos um Pirate Pad não sei se todo mundo já está sabendo onde já tem vários links ali para fazer vários tipos de explorações correto? mas aquilo é apenas uma referência e vocês podem alimentar aquele Pirate Pad com outros links com outras experiências quanto vocês quiserem agora não fiquem só nele abram outros correto? e não vão ficar só nesse encontro virtual aqui semanal porque ele é para ser polinizador e caótico por natureza façam outros convidem quem sabe eu vou quem sabe a Vânia vai quem sabe o André vai a Natália o Emerson o Severino correto? a ideia é toda essa é sempre a gente estar a gente estar evitando qualquer tipo de formação de grupo qualquer tipo de cristalização de sala de aula correto? essa é toda a dinâmica é falar do isso eu não vou falar mais isso só vou falar no próximo encontro correto? porque a ideia toda é essa beleza? e não precisa ser eu a falar pode ser a Delsa pode ser o Emerson pode ser a Natália pode ser você André entendeu? pode ser o Severino e vocês vão falar com suas palavras correto? não vão falar com as minhas é isso meus queridos falado isso a única coisa que a gente vai tentar ainda manter dentro de um condicionamento sistêmico dentro do velho mundo é essa questão dos horários eu não sei que horas são não faço a menor ideia porque eu não estou vendo o horário aqui deixa eu ver aqui ah temos ainda aí 25 30 minutos ainda para bater papo beleza? então eu acho o seguinte vocês fizeram falas bem 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 na superfície correto? quem quiser aprofundar alguma temática ou se de repente a Delsa e a Vânia quiserem pegar o que elas estavam conversando e compartilharem com a gente agora e daí a gente aproveitar esses 30 minutos ainda que nos restam aí ou a gente cair em cima da questão do Severino para melhor entender o que ele está vivendo lá para a gente bater trocar ideias com ele fica à disposição não sou eu que vou dizer vamos ver o que vai emergir eu vou até botar aqui o microfone bom vamos lá eu estava escrevendo aqui no chat um particular aqui para o Severino vou te conectar aqui com um amigo um trilheiro aí dessas jornadas em rede em criptomoedas que é o Dax mora aí em Alto Paraíso você conhece por acaso o nome dele é Dax conhece tá então beleza acho que ele já é bem conhecido aí né então tá bom eu ia te mandar aqui o link dele mas tá beleza bom o que a gente estava conversando antes de até mesmo antes de começar a gravar né depois o Vinícius falou não não peraí vamos começar a gravar e a gente pegar essas falas aí eu estava falando da minha experiência nessa cripto jornada como que eu tive conhecimento e um pouco de entendimento né porque eu acho que é um aprendizado que aí é muito extenso muito longo caminho vamos dizer assim muito maior do que eu podia imaginar quando eu tive contato aí com as criptomoedas e de uma forma bastante prática também né então eu estava até dizendo que um dos projetos que eu trabalhei agora e que se materializou foi no livro o Blockchain Revolution que acabou de ser lançado e fica a dica até para quem queira se adentrar um pouco mais aí nesse universo ele foi traduzido em português já está nas livrarias mas eu posso colocar também aqui o link para quem quiser baixar ele fazer a compra online ou baixar o arquivo e inclusive ele ele já por si só quando você baixa o arquivo ele já registra aquela cópia no livro aberto do Blockchain né e eu acho que é um um bom caminho para quem queira entender um pouco mais da tecnologia né porque a gente fala do Bitcoin mas a tecnologia que está por trás e outras formas também de ser aplicadas é o Blockchain então eu recomendo a leitura do livro eu particularmente trabalhei e estudo em cima desse livro e a minha experiência foi exatamente esse processo todo que materializou um dos processos né os outros foram algumas organizações em rede que foram cocriadas com algumas pessoas e que são também pautadas nas criptomoedas nós temos as nossas moedas que nós chamamos de moedas prósperas e que são usadas e utilizadas através dessas organizações né essas organizações elas operam em rede e eu sugiro que a gente talvez em um outro encontro a gente explore um pouco mais essa trilha a gente traga não só eu como o Taivan também que é um companheiro aí dessa jornada que nós iniciamos também juntos e a gente trazer pra vocês esses exemplos práticos né a própria Marília se interessou também pelo assunto a partir disso e em cima do projeto que ela vem idealizando e também o próprio aprofundamento em cima de questões do livro eu acho super embora o livro ele é facílimo de entendimento mas de repente a gente pegar alguns tópicos alguns capítulos especificamente trazer aqui pra uma discussão né falando explorando um pouco mais esse campo aí de conhecimento da tecnologia não ficar só falando do dinheiro que é o bitcoin ou as criptomoedas né porque quando a gente expande isso que a gente eu pelo menos percebi o quão isso pode ser sabe utilizado em várias coisas né até a Marília estava citando essa questão do registro como que eu vou saber isso tudo o blockchain te dá todas essas respostas né de como fazer isso porque a aplicabilidade realmente é muito grande desde objetos de arte registro de posse de terra né teve casamento no blockchain né então vários outros exemplos aí então é trazer isso de forma prática a cada encontro integrando cada vez mais pessoas pra gente poder criar esses grupos mesmo de discussão de estudo de conversa seja lá o nome que a gente der né e mesclar as experiências também a minha experiência é com essas organizações em rede né onde nós operamos com as criptomoedas e ela trabalha sob o princípio da prosperidade e da abundância ou seja onde tudo que é gerado de receita é distribuído para as próprias para as próprias pessoas que estão integradas nessas organizações inclusive o próprio livro né as pessoas que trabalharam e operaram durante todo o processo desde a tradução era traduzida em sete línguas e não havia a tradução em português então desde a tradução a diagramação e revisão todas as pessoas que se integraram nesse processo totalmente de forma colaborativa não nós não éramos pessoas ligadas ao mercado editorial mas conseguimos traduzir e e produzir né o livro ele chegou nas livrarias acho que semana passada e foi um processo incrível de aprendizado que eu acho que valeria a pena compartilhar com vocês e falar também um pouco das organizações então essa é a minha forma de expandir esse conhecimento de forma prática também teórico e prático né falar um pouquinho da tecnologia mas aplicando para aquilo que nós vivenciamos então é isso aí acho que a gente marca através dos próximos encontros a gente vai expandindo cada vez mais tá bom? seria interessante também galera cada um de vocês aí daqui a um tempo puxarem contos presenciais na casa de vocês na praça na rua entendeu? depois você você abre o evento da FB lá na estação mesmo como parte da cripto jornada correto? não esquece de usar a hashtag da cripto jornada aliás eu esqueci de falar que já tem um grupo já tem um grupo no message chamado cripto jornada nesses últimos dois posts que eu fiz na linha do tempo né do evento FB que eu abri do encontro virtual da cripto jornada de hoje vocês podem encontrar lá correto? não significa dizer que todo mundo vai estar lá correto? é apenas um ponto de contato um canal de mais conversas correto? a ideia é essa gente é distribuir cada vez mais é fractalizar cada vez mais correto? é gerar cada vez mais conversas e narrativas para mais criptotrilhas para mais explorações e mais livre-aprendizagem tá bom? Vânia você falou alguma coisa desculpa é não eu estava assim não me apresentei desde mais porque eu estava conversando antes de começar o papo com a Delsa né a gente estava falando sobre algumas coisas sobre mim sobre ela para quem chegou depois estão me ouvindo bem? estão me ouvindo bem? sim para quem chegou depois né eu conversei com ela que eu sou publicitária aliás não sei se eu cheguei a falar isso para ela né atualmente no sistema eu sou funcionária do estado estou sofrendo todas as agruras possíveis aí para esse governador né e toda tudo o que significa né em termos de previdência em termos enfim não vou me alongar nesse ponto aqui senão eu tomaria o resto do tempo que falta como animadora junto com o Vinícius a gente desenvolve iniciativas a partir da E2 Glass são iniciativas horizontais de livre aprendizagem de energia sustentáveis lixo zero e esse é um dos assuntos mais novos para mim né particularmente que surgiu é justamente do blockchain do bitcoin então assim eu estou bem no iniciozinho assim aberta para aprender aqui com vocês vi alguns links que foram compartilhados em Pirate Pad a gente estava falando antes de começar sobre um vídeo do Don Don Stepman né Don Tapscott Don Tapscott né bem interessante estava conversando sobre isso com a Delsa vi também mais algumas coisas né acerca do bitcoin e uma questão assim bem pontual que eu estava conversando com a Delsa antes de começar a gravação foi sobre uma questão prática né de nessa tecnologia do blockchain nessa nesse tipo de relações que nós estamos pensando agora não ter justamente a hierarquia papéis pré-definidos e aí como é que entra a questão da como poderia dizer da remuneração eu nem sei qual seria o termo como seria a questão da distribuição das riquezas porque os nomes até estavam conversando com ela né como a gente está falando de mudança de paradigma não é só aquele nome que mudou ele não mudou por mudar ele mudou porque tem todo uma mudança de conceito ali por trás né então como é que é feita essa distribuição de riqueza e aí as pessoas param para conversar não sei se chegam a discutir como é que é feito isso não tem a coisa do consenso né onde você vai ganhar x ele vai ganhar y como é que você chega a esses valores essa questão que eu estava conversando com ela pouco antes das informações começarem sim nossa desculpa esqueci seu nome não sei se eu estou me adiantando muito se eu estou lá já na frente não não eu estava exatamente falando a respeito disso mas eu acho que para a gente chegar nesse entendimento eu acho que seria interessante a gente falar basicamente assim né creio que não hoje a gente já está com um certo tempo que a gente está aqui online mas eu também tenho que me desconectar daqui a pouquinho hora de colocar meu filho na cama aqui e a gente marcar um novo encontro e a gente explorar um pouco mais disso mas eu acho que para ter um entendimento seria legal falar um pouco mais do processo anterior né como que tudo aconteceu para que as pessoas entendam como que nós chegamos a esse ponto né esse nível de de transparência dessa distribuição a gente chama de distribuição de receitas mas eu acho que falar responder isso basicamente como que aconteceu talvez não fique claro né o processo como que nos fez chegar até isso né chegar a esse ponto que você está colocando então eu sugiro que a gente no próximo encontro na próxima semana talvez a gente traga isso para a gente poder discutir e a gente falar acho que o Taivan também vai ser muito legal ter a participação dele espero que ele possa estar com a gente no próximo encontro e aí a gente abre tudo isso e a gente fala melhor sobre tudo isso vai ser muito bacana compartilhar isso com vocês posso dar minha contribuição um pouquinho sobre o que vocês estão falando essa parte de distribuição né não sei como que a Delsa fez no projeto dela mas quando eu fiz o meu TCC também a gente passou por essa questão né porque tinham vários voluntários que iam contribuir com os projetos sociais e foi uma discussão muito mais vamos dizer assim filosófica e teórica do core ali do negócio ali do que propriamente da tecnologia né porque pela tecnologia você pode definir o quanto você quiser né se você quiser fazer por exemplo um esquema de pirâmide no blockchain você monta né se você quiser remunerar só uma pessoa você remunera então essa questão de distribuição é muito mais vamos dizer assim da da ética do como a organização vai vai organizar isso né e no nosso projeto a gente fez que o criador do projeto social é que definia como que a remuneração ia ser distribuída para os voluntários então isso ficava lógico de forma pública né era transparente porque estava no blockchain e era todo mundo conseguia ver como que a remuneração era feita mas quem definia a remuneração eram os donos dos projetos sociais isso falando uma parte mais técnica né era colocado no contrato inteligente né que a gente chama smart contract do etéreo então não tinha como depois de uma vez colocado no no contrato não não teria como ser alterado a não ser uma consenso da rede participante daquele contrato para fazer uma alteração daquilo essa aqui é grande vantagem do blockchain totalmente transparente porque eu vejo a grande vantagem do blockchain e já que eu peguei aqui para falar um pouquinho falando um pouquinho mais da questão prática né até do o Severino falou ali da situação dele e é eu quando comecei com a estudar essa parte de blockchain Bitcoin para mim era tudo muito novo né eu não conseguia entender as a teoria do negócio como que as coisas funcionavam e quando alguém vem me perguntar sobre Bitcoin blockchain qualquer coisa eu recomendo começar a entender como as coisas funcionam comprar o que seja 10 reais de Bitcoin 20 reais qualquer coisa compra e transfira para um amigo pague alguma coisa receba compra vende sabe começa a brincar com um pouquinho que seja de valor para você entender como que a transação é marcada lá para você ver o teu endereço da carteira e assim você vai começando a entender como que aonde que a tua transação foi registrada no bloco porque se a gente fica muito na teoria fica muito distante né é muito abstrato os conceitos de blockchain então para a gente vivenciar isso muito mais é viver isso na prática mesmo ir numa plataforma comprar um pouquinho de Bitcoin instalar o aplicativo no celular transferir da plataforma que você comprou para o celular guardar numa uma carteira no papel né hoje você pode colocar Bitcoin um pendrive num pedaço de papel uma plataforma as as formas de se utilizar são inúmeras né e quando você começa a entender isso muito e acho que era isso que eu tinha que falar do Severino Alice tem as questões lá do ele falou né do da cidade e tudo isso é o que chama muito a minha atenção assim eu sei da aplica para a aplicabilidade para questões é de automação de contratos inteligentes tudo mas essa parte financeira me chama muito atenção pela questão da da descentralização. a questão de não ter um governo conseguindo inflacionar a moeda de servir de recurso para crises né por exemplo na Grécia quando a Grécia tava lá passando pela crise com euro lá muitos gregos compraram Bitcoin para garantir o valor da moeda deles né porque como a ficava ficou aquela incerteza em relação à moeda da Grécia eles começaram a comprar Bitcoin para garantir um valor do dinheiro que a pessoa que a pessoa já tinha né e a gente vê que essas moeda já tinha e a gente vê que essas moedas não são influenciadas por nenhuma outra né você vê o dólar pode variar para cima e para baixo e o Bitcoin continua estável e não é dependente não é dependente não é dependente de nenhum outro ativo de nenhum outro governo isso tem me chamado muito atenção até por uma questão pessoal que eu passei que é problema financeiro e tudo e fui atrás de entender essa questão de investimento de como a economia funciona de juros e tudo isso e isso tem me chamado muito atenção e acho que dá para aplicar muito lá na questão do Severino e uma coisa que eu já vi acontecendo no Recife é uma empresa que eles têm divulgado muito lá no Recife para a utilização de comércio né isso é uma das falhas que eu vejo assim no nosso mercado de Bitcoin é isso que para tecnologia para o negócio vingar as pessoas tem que começarem a adotar como forma de recebimento junto com forma de pagamento não adianta ficar centralizado em uma outra plataforma de negociação com gente tentando ganhar dinheiro fácil é tem surgido muitos esquemas aí que a gente tem visto de de golpes né de é prometendo ficar rico fácil com Bitcoin esquema de pirâmide é marketing multinível já existe né marketing multinível aplicado Bitcoin também quando eu vi isso eu falei gente que é isso e tem a gente tem que tomar muito cuidado porque quem está realmente tratando sobre isso com seriedade é as pessoas que estão surgindo com essa a gente pode ficar rico fácil com esse escândalo de pirâmide pode destruir toda uma imagem que não tem nada a ver com a real proposta de Bitcoin exatamente e até dar um alerta né para quem está começando para não para não cair nessa exatamente está muito rolando muito nos grupos eu também tenho observado isso e também acho que é uma questão assim de não não deixar se levar pelo que parece fácil né sim e eu também concordo plenamente com você André acho que o caso que o Severino expôs logo no início é muito emblemático assim a cidade que ele mora né de repente duas agências uma foi implodida e só restou outra então imagina se 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 né vamos pensar assim uma forma muito louca assim se as agências bancárias começaram a ser implodidas por aí né como que as pessoas vão ficar e como que elas vão se relacionar porque nem todo mundo opera através de aplicativos né vamos dizer assim a gente ainda tem essa cultura de de do banco da agência presencial de falar com o gerente essa coisa toda então quer dizer acho que é um caso bem emblemático assim sabe e eu também fiquei pensando exatamente nisso falei cara e aí né como que as pessoas vão como que elas vão transacionar vamos supor que aconteça algo assim que as pessoas vão não mais tem acesso ao sistema bancário convencional e aí né como que fica a economia daquela região daquele local e muito pertinente o que você falou assim sobre tudo isso eu eu também acho que é é a gente é partir pra pra essa discussão ampliar essa discussão exatamente sobre esses pontos sobre a nossa realidade sobre a realidade de países e pessoas que vivem à margem desse sistema financeiro né como você falou ah eu tive problema eu também tive tava contando um pouco da minha história no início e e são bilhões de pessoas no mundo né que não tem acesso acesso não tem acesso a não só a usar serviços bancários como também a créditos isso é muito louco assim e então eu acho que é isso eu acho que a gente tem que pegar essas esses pontos e trazer para nossa realidade de vida foi o que eu fiz eu 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 me senti completamente empoderada quando eu abri minha carteira porque eu tava eu tava eu tava vivendo fora tava morando em outro país quando eu eu o primeiro contato que eu tive com as criptomoedas eu tinha acabado de chegar e eu não era ninguém mais assim eu saí daqui do país por conta de alguns problemas pessoais problemas relacionados ao fim da minha empresa e eu fui é literalmente banida excluída do sistema bancário assim por conta de problemas que eu tive com o encerramento da minha empresa e eu cheguei eu não era nada cara eu não tinha banco eu não tinha ninguém aceitava abrir conta bancária para mim sabe e eu não era ninguém assim né então eu tinha dinheiro que eu guardava em casa e pagava tudo com dinheiro sabe se eu precisasse receber alguma remessa de pagamento eu usava conta de terceiros sabe gente da minha família e eu falei cara que que isso que que mundo é esse que eu tô vendo entendeu e aí de repente eu vi abrir minha carteira virtual recebi minhas moedas e aí eu falei você agora que massa tô empoderado de novo eu tenho meu próprio banco e é tão simples como você falou é praticar mesmo entender que é muito fácil transacionar é como quase como passar um e-mail assim sabe e a gente vê a gente acha que tão bicho de cabeça né aí eu segui direitinho a gente nas próprias páginas a gente criou lá uns tutoriais e aí eu recebi minhas moedas eu falei pronto agora eu preciso movimentar né quem aceita quem que onde que eu posso pagar aqui alguma coisa para fazer girar e gerar liquidez né para as minhas moedas e aí através das plataformas que nós operamos eu eu comecei a a dentro da própria rede dentro dessas próprias plataformas de que a gente trabalha com com todo e qualquer tipo de assistência a gente chama de assistência virtual mas pode ser várias ofertas de trabalho de serviço de consultoria de né de qualquer coisa e eu comecei a transacionar dessa forma então eu ia lá na pessoa e falava assim olha eu preciso da sua consultoria disso mas eu posso te pagar as moedas você aceita beleza eu aceito você me ajuda você me ensina a criar carteira tal ensino então tá então eu vou converter os a sua proposta de serviço em reais para moeda vou transferir para você você vai ser detentora né agora desses ativos e a gente vai começar a trabalhar e assim eu vinha fazendo e faço até hoje né então eu acho que é por aí mesmo entendeu eu acho que o caminho é esse é praticar mesmo trazer isso para a realidade de cada um e a gente sentir que é isso é cada um ser o seu banco você transacionar pessoa a pessoa né as pessoas às vezes podem falar assim ah não mas isso não vai pagar minha conta vai pagar meu aluguel eu preciso de reais entendeu como eu também preciso mas eu acreditei eu entrei nesse eu entrei nessa jornada acreditando e confiando então eu tenho que criar também essas esses protocolos de confiança com as pessoas com as coisas relacionam seja nível de trabalho seja negócio seja comprar e vender pagar produto serviço então eu acho que é uma quebra de paradigma que a gente tem que tem que estabelecer e tem que começar a querer fazer e provocar isso nas pessoas né e assim eu venho fazendo entendeu então a minha experiência prática isso é abrir a carteira é talvez a gente criar aqui uma forma de também mostrar as pessoas que é muito simples que qualquer um pode fazer não tem segredo e a gente começar a praticar como você falou toda a minha carteira eu tenho os tokens das nossas moedas que nós chamamos de moedas prósperas e tenho lá um tiquinho de bitcoin também entendeu para praticar bem igual você falou bom então então encerramos eu hoje tenho seguinte seguinte é eu vou deixar aqui com vocês agora aqui no chat o link tá do grupo da da e2glatz aqui no facebook no facebook tá no fb e aí que acontece é vou colocar vocês todos lá obviamente correto e tá aí já o link é vou colocar vocês todos lá e vocês ficam com total liberdade de abrir eventos é da cripto jornada correto para fazer explorações por exemplo você delza junto com a com a vânia se vocês querem fazer uma exploração que vocês querem compartilhar o que vocês estão enfim descobrindo juntas é legal você abre faz um zoom faz o que vocês quiserem tá fica completamente à vontade o mesmo vale André mas de repente o seu bate-papo aí junto com o nosso amigo Severino correto as explorações com o Severino as experiências que você tem o que que já dá para trocar com ele e o que que já dá de forma emergencial trazer o que já pode se apropriar em termos de cultura né como você falou é uma coisa simples mas é um simples complexo correto quer dizer então ele se apropriar para que ele possa já trazer isso para para a dinâmica da vida dele repercutir né na cidade que ele já tá vivendo lá correto porque essa é uma uma dinâmica de livre aprendizagem mesmo ficar valendo para Marília para Emerson para a galera toda né não esquecendo cara é que toda semana a gente vai fazer esse encontro virtual aqui bacana bem caótico e caórdico polinizador aberto para toda e qualquer pessoa sempre com perspectivas novas sempre com gente com né com as mais variadas graus de profundidade ou de estranheza né de profunda estranheza e a ideia toda essa correto é isso já chegamos aqui ao digamos ao final assim da desse nosso 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 não vou falar segundo porque fica parecendo que vão ter um terceiro não vamos falar do nosso final desse encontro é virtual semanal da cripto jornada correto da estação experimental da aldeia dos glades foi um prazer imenso de conhecer né foi um prazer imenso ouvi o emerson falar porque eu troco muito com ele pelo pelo mensagem né emerson e você também marília você quase dormiu mas pô ficou bonito mas eu também quase dormiria algumas falas entendo isso foi um prazer enorme também tá deusa é tá bom Vinicius olha o Taivan cara foi muito massa assim que ele contou várias histórias também assim sobre você sua trajetória e espero aprofundar aí essa essa conexão aí que a gente possa trocar bastante com certeza meus queridos e severino meu filho que que saudade de você cara vontade de ir para para o outro paraíso aí para só fazer um abraço cara eu sei muita saudade da sua pessoa então tá gente valeu valeu forte abraço valeu galera valeu boa noite valeu um abraço boa noite todo mundo boa noite tchau 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 tchau